Jairo, qual tem sido a estratégia da Intel para a 5G e como que vocês vão chegar às teles, às operadoras? A Intel está se posicionando claramente como uma propulsora do 5G. Se você olhar as tecnologias que a Intel está apostando, a gente aposta toda a parte do nosso chipset, que é nosso dia a dia, e também nas tecnologias onde nós estamos com todos os principais fornecedores de 5G do mundo para tentar impulsionar e abreviar a utilização do 5G no mercado mundial e tentar trazer, logicamente, para o mercado brasileiro. O nosso foco é tentar trazer toda essa tecnologia e toda a inovação possível para o mercado que vai tirar o melhor proveito do 5G. O fato de 5G ter uma arquitetura baseada em nuvem facilita para vocês ou para as operadoras? Com certeza vai facilitar, tanto para a gente, que nós somos uma empresa que trabalhamos com cloud e com virtualização há muito tempo, quanto as operadoras, que vai facilitar toda a parte de serviços que eles vão disponibilizar para o usuário final. Hoje, o usuário não são todos os usuários que utilizam cloud. Quando a gente pensar no 5G, que está tudo focado em virtualização e em cloud, vai facilitar bastante a vida do usuário e das operadoras fornecendo esse tipo de serviço para os usuários, sendo eles residenciais ou comerciais, tanto B2B quanto B2C. Quando a gente fala em 5G, temos visto uma série de testes e eu acredito que mais do que fazer um serviço diferente, mais rápido para o usuário, são as novas aplicações que vêm a reboque dessa quinta geração. O que vai puxar? Temos IoT, Smart Grid, novas aplicações, entretenimento, mídia. Quais são os segmentos principais? A gama de produtos e de serviços que vão ser impulsionadas pelo 5G é muito grande. Então, assim, vai desde o simples, simplesmente, quando a gente pensa no gaming, que o pessoal consome uma banda muito alta e precisa de uma latência muito baixa, você vai pensar em cirurgias médicas que você vai fazer online com uma latência muito baixa, a gente vai passar por o IoT como um todo, que nós vamos falar no que você acabou de mencionar, no Smart Grid, nós vamos falar em qualquer tipo de medição, Smart Lighting, Smart Parking, e vamos puxar também toda a parte de serviços profissionais, aonde você vai ter uma cobertura de 5G atendendo todos esses serviços que a gente colocou e mais uma gama de serviços novos, como, por exemplo, o carro autônomo. O carro autônomo hoje, ele é uma realidade? Ele é uma realidade, só que as redes hoje não permitem. Essa latência que tem hoje, você ainda sente e isso pode causar um acidente quando você está falando num carro autônomo. O 5G, ele vai tirar essa defasagem que nós temos e te dá a condição de você atender todos os serviços e mais novos serviços que exatamente necessitem de uma baixíssima latência. E isso vai desde ondas de faixas de frequências tradicionais até as novas faixas de frequências que são as altíssimas para serviços muito específicos de rede. Quando que a gente pode esperar tudo isso? Essa pergunta é muito interessante, porque já existem alguns lugares do mundo que já existem, foram feitos muitos traios, já existem alguns pilotos chamados comerciais nesse momento. Então, nós podemos citar, foi feito agora o campeonato de golfe nos Estados Unidos, eles fizeram com uma cobertura 5G e deram novos serviços para o usuário poder ver trajetória de bola, velocidade, distância percorrida e tudo mais. Você tem exemplos que foram nos Jogos Olímpicos. Então, assim, já existem exemplos, foi feito um teste em Indianópolis o ano passado com a Verizon e com a Ericsson, onde foi testado um carro, foi simplesmente selado um carro inteiro, colocaram o piloto dirigindo com realidade virtual e colocaram o engenheiro dentro do carro, do lado, sem saber o que estava acontecendo. E ele chegou em uma velocidade de 120 km por hora. É louco o suficiente para fazer isso, mas funcionou e mostrou que a latência é muito baixa. Então, já existe. No Brasil existem alguns pilotos muito pontuais, as operadoras, as grandes, já estão trabalhando com os principais fornecedores, os principais OIMs e deve acontecer alguma coisa em um médio espaço de tempo, onde a gente calcula 2020 e 2021. Para já termos projetos nessa área? Sim, sim. No Brasil, nós estimamos entre 2020 e 2021 para já ter algum projeto. Pode ser de menor porte, eu não posso dizer um carro autônomo, não posso falar isso com 100% de confiança, mas, com certeza, outros tipos de aplicação que já são possíveis, que eu citei aqui, sim, já vão poder estar operacionais. E 5G, os principais projetos serão encabeçados pelas operadoras de telecomunicações ou isso será sempre um consórcio ou projetos feitos em parcerias? Bom, o que está demonstrando também, de novo, essa tua pergunta é um pouco difícil, porque a gente precisa entender como cada uma das operadoras brasileiras vai se portar de agora até 2020. Mas o que a gente tem visto muito, por exemplo, a mídia. Mídia, acabou de sair uma notícia novíssima, que a mídia é um grande consumidor de banda para 5G. Então, assim, eles vão buscar sempre trazer novos serviços e eles vão precisar. Infelizmente, no Brasil, as telcos ainda não estão 100% prontas para isso. Então, o que a gente vê eles fazendo? A gente vê eles buscando essas parcerias e fazendo coisas novas. Mas, com certeza, vai ser um serviço que em algum momento vai virar um commodity das telcos brasileiras.